Então, tudo que eu desenhei, o Cuphead vai me dar, mas eu acho que... Bem, primeiro eu tenho que desenhar ele, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ele tem essa cabeça branca, essa pontinha de xícara aqui. Ele tem os olhos também dele, né? Que é mais ou menos assim, eu acho que assim, né? Ele também tem a boca assim, que é aberta. Eu acho que tá pronto, tá bonitinho, né? Caraca, xícreenha, você tá aqui! Então você vai me dar tudo que eu pedi mesmo, né? Tudo mesmo. Tá bom, então. Deixa eu pensar... Que tal um portal gun? Você pode dar, né? Deixa eu tentar, então. Como é que faz um portal gun? Eu acho que tem tipo essas garrinhas assim, né? Aí fica assim. Tem esses negócios assim também, né? É, deu pra entender. Caraca, é um portal gun mesmo! Será que funciona? Deixa eu tentar. É, pra lá. Deixa eu ver. Caraca, funciona mesmo! Que top! Realmente, tudo que eu desenho, eu ganho. E se, sei lá, eu colocasse 10 mobs pra brigar? Você acha que ia dar bom? Tá bom, deixa eu pensar. O que me fez de ganho? Eu acho que isso é legal. E também tem essas pernona aqui, que é desse jeito. Acho que assim... É, acho que tá tudo certo. Acho que é desse jeito mesmo. E ele também tem esses olhos aqui, maquiavélicos. Tudo mal. Assim, ele não gosta de pessoas. Esse aqui tá muito errado. Por que que tudo que eu desenho fica errado? Ele tem quatro pernas, né? É assim, né? Caraca! Caraca! Um creep gigante! Mas acho melhor eu desenhar alguma coisa pra me proteger! Que tal uma espada de bedrock? É bem assim. Porque bedrock é roubar. Eu tenho que colocar os detalhes pretos também. Desse jeito. E aqui enche. Pronto. Eu também quero uma armadura de... De dragão. Por causa que dragão protege. Assim. Isso aqui vai ser o peitoral. Isso aqui vai ser a calça. E aqui vai ser a botinha. Ih, você acha que ficou bom? Ai, como assim não? Tá bonito, tá bom? Tá bonito sim. Chato. O importante é que eu ganhei. Isso que importa. O importante é o que importa. Tô com fome agora. Eu acho que eu vou pedir um pão. Assim. Ai, o que que tá me batendo? Eu pedi um pão, me dá um pão. Ai, tá cheio de zumbi essa hora, né? Deixa eu ver. E se eu colocar assim de dia? Tem que ser rápida. Um som assim. Assim. Ai, eu coloquei tudo. Não deu pra entender, né? Tá, funcionou. Ai, tá bom. Eu tenho que colocar outro mob pra brigar com aquele bicho gigante aí agora, né? Tá, ainda quero que aqueles mobs briguem. Então eu vou desenhar aquele bicho de novo. Não quero nem saber. Cadê? Ah, o que é isso? O que é isso? Você vai ver só. Eu preciso matar ele. Eu vou fazer uma bazuca. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Me ajuda, eu vou morrer, por favor. Eu vou ter que entrar em uma casa. Não, 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 não. Fer, tá bom. Pra eu não morrer, eu vou pedir uma maçã dourada. Que vai ser isso aqui. Assim. E aqui vai ter o cabinho dela, pra entender. E esse, pra entender que é douradinho e que tem encantamento, vai ser isso aqui. Oh, Cuphead, cadê você com a minha maçã dourada? Ah, tem que ir na maçã. Esse aqui de bicho é muito forte. Eu não vou conseguir matar ele só com uma espadinha. Eu vou fazer uma bazuca, ele vai ver só. Eu quero uma branca. Eu fiz tudo errado. Vou fazer de novo. Acho que dá pra entender, né? Uma bazuca. Agora ele vai ver só. Vem cá, seu monstro gigante. Ele é muito feio, velho. Ai, ele tá carregando. Eu tenho que carregar isso? Como que vai ser isso aqui? Preciso de bala pra bazuca, então eu vou desenhar mais balas. Vai ser assim. Eu acho que é desse jeito, né? Tá bom, são balas. Tá bom, me dá bala. Foi, 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 foi. Eu nunca consigo pegar. Como é que eu recarrego isso? Ele vai me matar. Tá, ele vai ver só. Ele tá de fora me esperando. Toma. 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 Eu matei ele? Eeeh, boa. Tá, agora eu finalmente posso ver dois mobs se matarem. Hihihi. Vamos pro Creeper de novo. Ele tinha uma cabeça assim. E tinha quatro pernas, desse jeito. Tipo uma aranha. Ele tinha os olhos desse jeito. Tá certo, né? Olha, ele realmente apareceu. Agora eu preciso colocar um... Que tal um galinho de gelo? É, um galinho de gelo. Pra lutar contra ele. Um galinho de gelo é como? Ele vai ser um zilhão de vezes maior do que o Creeper. Ele vai ter o olho assim e assim. Acho que tá bom, né? Caraca. Ele tem uma cabeça de abóbora. Cadê o meu Creeper? Me dá meu Creeper de volta. Você roubou meu Creeper, xicrinha. Me dá a volta de ele. Ah, tem que ir. Era pra vocês se baterem, não pra vocês baterem em mim. Vem cá, Robertinho. Bate nele. Acaba com a raça dele. Não! É com a dele, não com a minha. Não tem pra tratar nele, não em mim. Assenta nele. Bate nele. Ai. Eu acho que ele não quer brigar muito, não. Isso. Acaba com a raça dele. Pega ele. Amassa ele. Briga. Briga. Ok, eu não vou mais spawnar, morro. Isso não deu muito certo. Então, deixa eu pensar. Eu falei que eu não ia mais spawnar bicho, mas eu não tenho ideia. Eu quero sim. Eu tô com o bicho na cabeça, mas primeiro eu vou acabar com esse zumbi. Morre. Morre. Tá bom. Um bicho que parece o sol. Eu não sei explicar. Vou tentar desenhar pra você. Ele é assim. Ele é todo coisado desse jeito. Ele é todo coisado desse jeito. Ele veio. Caraca. Ele realmente desiste. Dá pra ver que ele desiste mesmo. Você vai ver. Eu vou acabar com você. Toma. O que será que ele faz? Ele brota raios de sol. Caraca. Ele é muito forte. Será que se eu pegar a cabeça dele, eu vou ficar forte também? Ele realmente é muito forte. Mano, se eu pegar a cabeça dele, eu vou ser muito forte. Você é tipo uma deusa. Mano, esse vídeo não morre. Então, assim, a cabeça de sol, você gostaria de, por favor, sucumbir e me dar os seus poderes? Ah, não. Toma, então. Acabou. Já entendi que não. Eu matei ele. A cabeça dele. Você acha que eu vou poder soltar a raio de sol também? Deixa eu tentar. O que isso aqui faz? Eu acho que não faz nada, não. Eu fui beitada. Eu fui beitada, Cuphead. Não faz nada. Tô triste. Vamos fazer outra coisa, então. O que é isso? Eu tenho meus bichinhos também? Que top. Ele me segue. Será que ele me ajuda batendo os bichos também? Cadê um bicho pra gente testar? A gente podia testar naquele bicho de gelo grandão, que tem uma cabeça de abóbora. Ele tem os olhos desse jeito e assim. Vamos ver se ele me ajuda. Senhor, senhor. Senhor, por favor, meu senhor. Eu acho que ele matou o meu bichinho. Não deu muito certo. Ele matou. Ele matou o Rogério. Como você ousa matar o meu Rogério? Como você ousa matar o meu Rogério? Eu vou acabar com você agora. Matei ele. O que é isso? Um cristal de gelo? O que isso faz? Desculpa, Cuphead. Desculpa. Você tá bem? Perdão. Foi sem querer. Tá bom. Agora foi por querer. Eu não quero mais esplanar. Mas e se eu fosse pro Dendy? Sei lá. Tava querendo dar grão pra mim. Vai aqui, né? Deixa eu pensar. Como é que eu vou desenhar o Indy? Ele tem um negócio amarelo assim. Que é a parte de baixo. Tem assim. E tem os olhos do Indy aqui. E tá pronto o sorvetinho. Caraca. Você achou parecido? Ah, ele tá saindo aqui, xicrinha. Não pedi a sua opinião também. Aqui tá cheio dos ondos, hein? Cadê o dar grão? Eu vou acabar com a raça dele. Ai. O que aconteceu? Eu não tô vendo nada. Ai. Por que que tem uma de gender bem me batendo? Por que que tô aqui? Ai. Ai, doeu. Tudo bem, então. Se a briga que vocês querem, então a gente vai brigar. Eu acho que eu preciso de algo pra me defender. Então deixa eu pensar. Eu já sei que eu quero impedir, mas eu preciso ficar segura pra isso. Saindo aqui. Eu já sei. Será que se eu colocar isso aqui conta? Essa é a plaquinha? Você que tem da plaquinha, Bendy? Aqui é a plaquinha. Nossa, funciona mesmo. Agora que o dragão vai ver. Eu não sabia que isso podia, mas tá valendo. Eu já vou meio que ir destruindo os cristais e vamos lá. Acho que já foi tudo, né? Cadê o dragão agora? Ele tá aqui. Você volte aqui. Eu errei. Eu entendo pro meio. Isso não ataca o dragão? Acho que não tá tudo bem, então. A gente vai dar a mão mesmo. Ô, Cuphead. Você gostaria de me ajudar a acabar com esse dragão, por favor? Ou eu vou ter que desenhar também? Ah, tá bom. Um desenho aqui. Aqui, ó. Seu zóio aqui, ó. Essa é a plaquinha que também vem, ó. Esse aqui, dá pra ver, mas é o dragão. E você tá batendo nele com uma espadona, tá vendo? Tem como você fazer isso pra mim? Então eu me ajudo a acabar com ele. E a gente correndo atrás do dragão. Boa! GG, ganhamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?